Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então gente, hoje eu vim com mais um vinhozinho pra vocês. Hoje é segunda-feira. Que dia que é hoje, amor? Dia 4? Isso, dia 4. Hoje é dia 4 de fevereiro. E eu tava aqui, gente, lendo alguns comentários de vocês, respondendo alguns comentários. E teve uma lindona aqui que pediu pra mim gravar a rotina do Arthur pela manhã, como que é o sono dele à noite e a rotina pela manhã, sabe? Então eu resolvi gravar. Agora são 9h54 da noite. E o Arthurzinho ainda não dormiu. Isso mesmo, gente. Ele tá aqui comigo agarrado na orelha. Ó, ele tá aqui com o pai dele, ó. Agarrado na orelha do papai. Né, Titor? Ele já jantou, já tomou mamadeira, já tomou banho. Só que ainda não dormiu, tá sem sono, sei lá. Mas daqui a pouco ele dorme. A rotina dele do sono tá meio bagunçadinha. Não tanta, mas tá um pouco, sabe? Tipo, tem dias que ele dorme 9h em ponto. Tem dias que ele dorme 9h30 e tem dias que ele dorme 10h, 10h30, sabe? Então, esses dias tá meio bagunçadinha a rotina dele. Mas não passa disso, gente. Não passa de 9h até 10h30 pra ele dormir. E é isso. Aí eu vou... Na hora que ele dormiu eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Aí eu gravo pra vocês a hora que ele acordar, como que é a rotininha dele pela manhã. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem. Não esqueça de deixar o likezinho de vocês aí, gente, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E me segue lá no Instagram, tá bom? Eu até mudei o meu nome no Instagram, gente. Antes era Luana, youtuber. E agora é vida de casada e mãe, tá bom? E é isso, gente. Vamos pro vídeo. Gente, deitei aqui na rede com o Arthur pra ver se ele dorme. Porque já é praticamente 10h, né? E ele ainda tá acordado. Tá com sono, mas não tá conseguindo dormir. Ele tá assistindo aqui a Peppa, ó. E aí eu vou balançar ele aqui na rede pra ver se ele dorme. Então é isso. Meus amores, são 10h12 da noite. E o Arthurzinho está o quê? Sem sono. Gagalho. O quê? O que você quer? Gente, ele não é assim. Só porque hoje eu resolvi gravar esse vídeo de rotina, o Arthur não quer dormir. Normalmente ele dorme, gente. Ele dorme 9h. Às vezes 8h30 ele quer dormir. Eu seguro até as 9h. Às vezes ele quer dormir 10h. Mas hoje ele tá, tipo assim, agitado, sabe? Não quer mesmo dormir? Vamos ver, né? Até que horas isso vai acontecer. Né, Arthur? Você não tá com sono? Você não tá com sono, não? Hum? Então é isso, gente. Vou fazer... Vou ver se ele dorme aqui, né? E aí a hora... Aí... E aí a hora que ele dormir, eu venho aqui mostrar pra vocês, tá bom? Então até daqui... Até mais tarde, né? Até não sei que horas. Meus amores, o Arthurzinho acabou de dormir. O meu olho tá assim por causa do flash. Agora são 10h57, ó. E o Arthurzinho dormiu agora, gente. Isso mesmo. Não sei o que aconteceu com ele hoje. Ele tava sem conseguir dormir. Tava agitado. Tava pulando, sabe? E aí eu saí da rede. Deitei com meu marido e desliguei a TV. Pra ver se ele dormia. Aí ele grudou ali no pai dele, nas orelhas do pai dele e dormiu. Deixa eu mostrar pra vocês, peraí. Aqui, ó. A cama já tá toda bagunçada. Aí, gente. É isso. Agora ele não acorda mais. Só acorda amanhã de manhã mesmo. E normalmente ele não dorme no horário, gente. Ele dorme bem mais cedo, tá bom? É porque esses últimos dias ele tá descontrolando a rotina dele, sei lá. Tá assim. Deve ser uma fase que ele tá passando. Sei lá, gente. Mas é isso. Aí amanhã de manhã eu volto pra continuar o vídeo pra vocês, tá bom? Da rotina dele. E é isso. Agora eu vou editar um vídeo ali pra postar pra vocês. Vou tomar banho, escovar meu dente e vou dormir também, né? Mas eu vou dormir só mais tarde porque o vídeo vai demorar ali um pouquinho pra editar. Então é isso. Nos amores, até amanhã. Beijo. Acabei de acordar com a criancinha pedindo gagal. Né, Arthur? Acho que é gagal. Fala bom dia. Não, peraí. Senão você cai. Deixa eu ver que hora que é aqui, gente. Eu literalmente acabei de acordar. Meu rosto é todo oleoso, né? Ó, gente. Sete e vinte e sete da manhã. E o Arthurzinho quer o gagal dele. Então é isso, gente. Vou dar o gagalzinho dele aqui. E já volto. Meu amorzinho. Bom dia. Gente, é sempre assim. O Arthur acorda primeiro. Aí ele vai e sai acordando o pai dele e eu. Aí eu já deixo as coisinhas pra fazer o TT dele aqui. E a água. Eu já deixo a água quente na garrafinha térmica. Deixo a água natural na garrafinha. Deixo o leite e a massa de mocilão, né? E a mamadeirinha. Então eu só pego tudo aqui, misturo. E pronto, né, Tutu? Agora eu vou... O meu marido, gente, tá dormindo na cama do Arthur. Tá vendo? É porque a cama do Arthur tá sem proteção, né? Então ele tá dormindo naquele lado. E o Arthur dorme aqui comigo. Mas normalmente ele dorme lá com o Arthur. E eu dormo aqui sozinha. Agora eu vou pôr um desenho aqui. Gente, todo dia é assim. Acordo. Dou o TT. Põe o desenho. E aí a gente fica assistindo até o meu marido acordar. Né, Artudinho? Aí quando ele acaba de comer o TT, eu troco ele. Troca a faldinha dele e é isso. Amores, o Arthur já acordou o pai dele. É sempre assim. Ele tá lá deitado com ele. Ele vem pra cá, pede o TT. Aí depois volta pra lá e deita com o pai dele. Tá assistindo o Peppa. Nossa, mas o meu rosto é odioso. Meu Deus do céu. E minha sobrancelha que tá gigante. Eu vou arrumar ela de hoje. Aí daqui a pouco... A rotina dele é bem simples, gente. Daqui a pouco a gente toma banho. Eu tomo meu banho. Dou um banho lá. O meu marido toma banho. Aí a gente vai lá pra mãe dele tomar café. E depois volta pra cá de novo. E aí a gente vai fazer nossas coisas. Normalmente meu marido vai pra obra. O Arthur fica aqui comigo. Aí eu colo um desenho pra ele. Vou fazer minhas coisas. Tipo, sabe? Vou arrumar o quarto. Lava banhinha. Esses negócios que eu gosto de fazer todo dia. E é isso, gente. Agora eu vou botar um vídeo pra subir. Que daqui a pouco eu vou postar pra vocês. E aí quando eu for cuidar da dozinha. Eu mostro pra vocês, tá bom? Que afinal é o vídeo de rotina dele, né? Tá, peraí. Cara doce. Ó o dinhelo, ó. Já são oito e trinta e quatro da manhã. E eu tinha trocado o Arthur, né? Que vocês tinham visto. Normalmente eu sempre espero ele fazer o número dois. Só que ele demorou muito. Aí a gente foi tomar café. Aí agora ele fez. E falou, mamãe. Aí falou, né? Que tinha feito. Né, Tutu? Não, não pode pegar no papel higiênico não, mamãe. Vem. Aí agora eu vou dar um banho nele. Gente, o Arthur ama tomar banho. Aí toda vez que ele faz. No número dois ele fala, mamãe. Babá banho. Então eu vou dar um banho nele agora. Cadê o tripé? Vamos gravar um pouquinho pra vocês. Vamos lá que eu vou. Arthur, vem aqui. Ó. Vem aqui, nego. Vem. Vem buscar a toalha. Vem. Separar aqui a... A fraldinha que eu vou usar. Arthur tá aprontando aí no banheiro, não tá? Tá aprontando, tenho certeza. Tá muito quietinho pro meu gosto. O Arthur fica quieto assim, gente. Sabia. Tá com os dois sabonetes na mão. Por que você pegou de sabonete? Hein? Olha, vamos tirar a roupa, vem. Meus amores, agora eu não sei nem que hora que é. Deve ser uns, sei lá, uns 10 horas. Não faço ideia. Não, amor, tira a mão da câmera. E o Arthur quer que eu desenhe com ele, gente. Vem desenhar, vem. É, oi? Tá dando oi pras meninas? Oi, meninas. Gente, que calor é esse? Estou morrendo de calor. Vou colocar a Netflix porque a energia caiu, né? E aí desligou tudo. Então agora eu vou colocar de novo. Acabei de arrumar aqui. Já lavei o banheiro. Arrumei o quarto. Ontem à noite eu lavei as roupas de cama. Pera aí. Então tá tudo limpinho. Eu vou ir lá pra casa da minha mãe. E é isso, gente. Agora eu vou desenhar aqui com o Arthur. Vem, quer mamãe desenha? Não quer que a mamãe desenhe? A rotininha do Arthur é assim, gente. Aí ele fica aqui brincando. Aí eu dou um anjinho pra ele depois. Né, Arthur? Aí ele assiste todos os desenhos. Assiste mais de uso, patati, patá. É, Peppa. O que mais? Daniel Tigre. Vários desenhinhos que ele gosta. O que, amor? Pegas. Pegas? Gente, ele não fala pega. Ele fala pegas. Como é que você fala? Como é que o Arthurzinho fala? Pegas? E o lápis do Arthur, gente? É nada mais, nada menos que um lápis de obra. Ó, vem. Desenha aí. Faz um bonequinho pra mamãe ver. Que lindo! Que bonitinho, meu Deus! É bonito? É lindo? Lindo? Gente, olha isso. Eu tô suada. Suada, suada, suada. Então eu vou brincar aqui um pouquinho com o Arthur e depois eu volto. tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma